Música Muito boa tarde, de acordo com dados do Ministério de Saúde, Cabo Verde registra hoje mais 22 novos casos de Covid-19, 8 na cidade da Praia, 6 na Conselho de Santa Cruz e 8 na Ilha do Sal, resultado de 253 amostras analisadas. Apesar do surgimento contínuo de casos de Covid-19 na cidade da Praia, o Diretor Nacional de Saúde avança uma capital capo-ferdiana que tem mais recuperado do que doentes internados. Artur Correia aflama um grande desafio e evita aumento brusco de casos, de maneira que põe em risco o funcionamento do Sistema Nacional de Saúde. Responsável reforça mais um mês para cumprimento de medidas. Neste momento, hoje, ultrapassamos de novo na praia o número de doentes ativos, portanto, com uma taxa de recuperação de 55%. Ou seja, na praia, hoje, com os dados de hoje, temos mais doentes recuperados do que doentes internados. Portanto, é esse desafio, queremos reverter, portanto, esse panorama da praia, fazer com que também a nível nacional isso aconteça e é para isso que estamos a trabalhar todos os dias a nível de todo o Cabo Verde. Queria dizer também que, como vínhamos dizendo ao longo de todo o tempo que estivemos aqui, que nenhuma ilha está imune ao aparecimento de casos. E tem acontecido, portanto, já vimos que há uma intensa ligação e mobilidade de pessoas entre as diferentes ilhas, sobretudo quando foi do término do estado de emergência e vimos rapidamente, portanto, os casos importados em São Vicente, em São Nicolau, em Santo Antão e brevemente, portanto, vai também se abrir Santiago às outras ilhas. Mas nós estamos conscientes que o país não pode parar, não pode viver eternamente em estado de emergência e a economia do país tem que funcionar. E, portanto, temos que estar preparados em todas as ilhas a enfrentar eventuais casos que venham a aparecer, mas sempre com o objetivo e o desafio fundamental de evitar que hajam aumentos bruscos de forma a pôr em causa o funcionamento normal do nosso Serviço Nacional de Saúde. Esse é que é o nosso grande desafio, porque em todo o mundo estamos a ver que está a ver o desconfinamento e a abertura e a circulação das pessoas. O fundamental é que as pessoas estejam preparadas para essa nova normalidade, entre aspas, e cumpram, portanto, as medidas preventivas e de proteção previstas na lei e recomendadas pelas autoridades sanitárias do país e evitando aglomeração de pessoas, cumprindo o distanciamento espacial quando se está, portanto, nos serviços públicos e também a nível de comportamentos sociais, de convívio social, respeitar. E aqui vai um apelo, sobretudo, também para as câmaras municipais e para toda a população no geral, no sentido, aqui em Cabo Verde, temos a tradição de comemorar as festas religiosas e tradicionais e o apelo, eu reforço, o apelo, portanto, que as pessoas respeitem essas normas de distanciamento e de evitar grandes aglomerações para não termos picos que poderão ser insuportáveis pelo Serviço Nacional de Saúde e podem pôr em causa o normal funcionamento. E também esses períodos são propícios para o alastramento da infecção e não é isso que nós queremos. Nós queremos que hajam poucos casos de cada vez e que adiemos o máximo possível, até aparecer uma vacina, adiemos o máximo possível aumentos bruscos que ponham em casa o funcionamento do nosso Serviço Nacional de Saúde. Estou a repetir isso várias vezes porque é um desafio importante que temos em mãos. nós, Serviço de Saúde, nós, a população em geral, e nós, os cidadãos e a sociedade civil organizada, que têm também uma palavra muito importante a dizer, nós, os políticos, que também têm uma palavra e exemplos a dar a nível social, para além dos profissionais de saúde que têm de facto que ser exemplos nisso e é isso mesmo que temos estado a fazer. E na Angola, na sequência de surgimento de 12 casos positivos de Covid-19, na cerca sanitária de multi-perfil, Ministra de Saúde está adiante a maturos funcionários e pacientes que já tinham feito o teste, está a volta a repetir o teste de Covid-19. Uma equipa do Ministério da Saúde está a trabalhar com a direção da clínica multi-perfil. A decisão teve como base o surgimento de dois casos positivos de Covid-19 diagnosticados na cerca sanitária da multi-perfil. A Comissão Multissectorial de Prevenção e Combate à Doença pretende manter o cordão na instituição, com o objetivo de efetuar novos testes aos pacientes e funcionários. A ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, explicou de igual modo que todos os cidadãos na mesma cerca sanitária, que testaram há sete dias e que tiveram resultado negativo, voltarão a testar. A governante informou ainda que o Ministério da Saúde está a trabalhar com a direção da clínica, daí que, com caráter de urgência, os 30 pacientes internados já foram testados. Ainda na Angola, crise de pandemia de Covid-19 já afeta o setor de petróleo. De acordo com a análise feita, o Tamostra descida na preço que pôde enfraquecer a exposição externa e orçamental dos portadores de petróleo e que também prevê aumento de dívida pública para 110%. A agência aponta que os riscos são mais intensos por causa do espaço limitado de manobras no orçamento e da fraca liquidez face à pressão econômica. E alerta que o ambiente de preços do petróleo mais baixos durante mais tempo vai enfraquecer as posições externas e orçamentares de todos os exportadores de petróleo. A MUD se prevê ainda que só os ajustes realizados pelos governos e as políticas públicas podem determinar a capacidade dos países de gestão do COC causado na economia pela pandemia da Covid-19. A análise reduz ainda a previsão de evolução do preço do petróleo e adianta uma média antecipada de US$ 35 por barril este ano e US$ 45 no próximo ano. O que mostra uma descida de US$ 8 por barril em relação às estimativas do passado mês de março. Espera-se ainda, de acordo com a MUDs, um aumento da dívida pública para 110% entre este e o próximo ano. E também um alargamento da fragilidade orçamental para quase 5% este ano. Igóssino também apresentou dados de coronavírus a nível do continente africano. Atualmente, continente se registra um total de mais de 250 mil casos de infecção, 6.769 mortos e 114.308 recuperados. De acordo com o último dado divulgado, Moçambique registra mais 26 novos casos e ultrapassa 600 números de casos de infecção. Guiné-Bissau subiu para 1.492 total de infecção. A África do Sul registra 4.302 novas infecções na última 24 horas e ultrapassa 70 mil casos. E a nível mundial, o coronavírus já infeta um total de mais de 8 milhões de pessoas, mais de 4 mil mortos e 439.585 recuperados. Estados Unidos continua a talerir a lista de países com mais casos de infecção e também no número de mortos. E assim foi o nosso plantão de notícias sobre a Covid-19. Mais informações, você pode acompanhar na Fala Cabo Verde para 19h30. Até lá, fica direito e aposta na prevenção.